Se inscreve no canal de live e nas redes sociais Se der Sibéria né Não vai dar pra ficar ele não Oh, dá pra ficar ele ali Ih, pulou Onde? Achei, achei Só dá uma Ih, ih, ih Ah, Yaguin, que vergonha, Yaguin Mano, eu tava jogando tudo ruim, velho É que eu tinha arrancado 80 dele por causa da snipada Ai, cadê a escada dessa merda? Vai dar 12, rapaziada, vai dar 12 Cara, quem pegou o baú daqui? Ai, mano, eu ando Ai, ô, ai, roubou, mano Vou cair de carro aqui Tá aqui embaixo Eu não tô vendo, né? Ah, tá Ah, gente Deixa ele todo fudido Que gostei Negóis de merda, hein Tá passaram, pô Eu acho que o nosso abeldo tá ficando Voli no posto Não Ah, não Tô procurando o que fazer Ai, o que é que ele não deu não? Que que ele não deu não Vem com ae, meu amigo Mata aí, mate aí Tá suave aí? Posso lutear? Olha lá, meu amigo aqui passou alemão em tudo, filho, esquece Parece até eu Oba, finalmente, né? Vem à altura Porra, mas ele chegou ali, pegou a snipers de ouro Porra porra da caia de jato Claro que não pode Claro que não pode Salvei E tomeu? Tomeu ouvir Tem alguém ai? Marquei alguma coisa ai Não to ouvindo nada Oi filho Nossa nunca mais vou gastar nessa porra Mãe Quero ir fora Quem disse que sa pegou na mãe O cara ai fora ta incomodando? Não 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 sumiu ele evaporou Acho que o papai mais velho da escola vai resolver Sim senhor Sim senhor O cara que repetiu tem tatuagem no olho Cicatriz na barriga ta vindo ai Capurra na barriga É Rimose na barriga Cadê o cara? Cadê o cara? Sumiu Ah Gasparzinho Evaporei Eu não tinha o spread aqui? Talvez Tô subindo Se eu achar alguma coisa eu vou te bater Tem um Tem o chudão aqui mano E eu tenho o cara que quero Ai mano Aqui ó O cara aqui em cima de mim Cima de mim Desceu Achei Desceu Desceu um cara no rabo em nossa tem um carro ali velho é um amigo em meu amigo ta louco não ele ta inimigo porra ta maluco ai agora sim pnei velho puta que pariu to ouvindo minha voz ai esquisito em agora sim ta ta pera ai taca ai pro vamos gastar mini shield eu também ia fazer isso na real eu fiz isso e ai manoense vamos jogar bora jogar amigão bora 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 ta passeando porra to pobre oi sa picareta ai oi sa picareta ai oi louco sa picareta ai tocou no meu pinte ai a boca rapai mano quero não ta suave não gosto muito não na verdade eu vou mas não quero usar não ai sai da minha frente ai oi tô oi meu deus vou sair tá beleza bora 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 ação na caide pela live vó dinos ele ta aqui velho dinossagoras eu to estorto heim esse é de pau dele aqui é o mongol Ah é, faz sentido Ele começa aqui Vou dar uma voada Eu sinto que a gente não luteou nada ainda dessa região Tô correto na minha afirmação Não, não, não É Caralho, olha o dropper aí que tá... Eita porra Eu tenho cara aqui hein Matei um bot Tem cara aqui, tem cara aqui no teu estorto Porra, eu tô longe Pegou um carro E meteu, tá no posto, tá no posto aí ó Tá sozinho eu acho Pegou um carro Peguei o shield Caralho moleque vazou E foda-se Cabo reto, meu truco Ah, você tá onde, mongol? E o miranha pro pai? Tu tá fugindo ali E o miranha pro pai? Tá lá dentro da safe Quer pegar? Quero O que você tava falando sério Matar lá dentro da safe Mel Marque pro seu papai Foda-se Foda-se Pena mais nada Lá tem cura também Cura gay? Aham Aham Ah cara aqui do meu lado de paraquedas Ele é maluco Ele é maluco É o que? Sim Oh 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 Usaram o bagulho aqui Pera o bagulho do bom Tem cara próximo aqui ó Então pegaram o pad aqui Vou parar na mesma casa amarela mano Ah tem cara aqui, tem cara aqui Eita porra, que porra é essa? Eita porra, que porra é essa? Eita porra, que porra é essa? Tem cara Eita aí um Oh meu deus Deixa eu arrombar, sou arrombado É a dor, é a mística viado Cê é muito filha da puta Dê porra que eu consegui roubar uma Ah essa dor essa SMG que é boa mano Pra quebrar o bagulho Tem uma semente de picarreta. Cheguei. Cá tinha material? Ah, achei que era. Cá tinha material? Toma aqui, tu quer o que? Material. Pergunta besta. Que isso? Marcaram nós, hein? É, tamo de inimigo, hein? Tamo de inimigo, hein? Não, esse cara tá próximo aqui, então. E nós aqui que tá longe pra caralho? Meteopia. É. Achei, achei. Aham. Big news, né? Tá brincando, é pegadinha. Mas eu acho que eu achei mesmo. Não tem Homem-Aranha não, rapaz. Morreu é culpa tua, hein? Tem como tu levar, mano? Não tem muito aqui. Não. Ó o cara ali, ó. Achei, achei mesmo, achei mesmo. É, ali mesmo, pra falar. Tamo de carro, hein? Tamo de carro. Tomou muito na vida, eles. Eu tenho um em cima da... Ah, tá. Oxe, tem uma árvore dourada. Tô vendo, cara, tô vendo. Deitei um. Achei. Matei um. E, caralho. Quarenta naquilo. Ô, meu Deus. É foda achar aqui, hein? Vai, mira aí, ó. Pega aí. Cadê? Tá, tem uma carninha aqui, hein? Quer não. Ah, tem muita bala na porra da moita, filho. Tem bala de pedra. Tem pedra aí? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Valeu pela bala de pedra, tá precisando. Vou dar só metal agora. Ai, não. Por que você vai pra algum lugar? Vai. Guerreiro? Vai, vai pro meu lugar. Eu caguei. Uh, tem dois drip pads. Drip pads? É. Pad cheio de drip, né? Pelo da puta. É a pessoa, pad cheio de diamante, que ele esquece. Drip pads. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vai que vem uma dor de Jojo. Lei fodeu. Vem mesmo, mas não é que eu gosto. Vai tomar no bug? É, eu tenho adorado, não quero ela não. Ah, essa de merda aí eu não uso nessa porra não. Pudas. Não tô usando aí não, mano. Tô com a 12 antiga azul, mano. Mira aberto. Abre mic e... Ó, não vou falar essas coisas, não tenho criança. Olha, olha, olha. Eita, desgra... O que é que tá esses miseráveis? Estou a procurar, então. É, mosquito, sai. Ah, cheio, tá aqui, tá aqui na cidade, tá aqui na cidade. Tá aqui na cidade, aqui na cidade. Hum, tô vendo ali, tão tretando ali, ó. Ih, tem cara aqui do lado, ó. Tô lá, ele, tô lá, ele, tô lá. Não, atira que não roubou esse daí, hein. Talvez seja, né, mano. Perdeu todo o shield. Tô me atirando, tô me atirando. Já até... Rebocando de tiro, hein. Ih, amigo, veio a obra. Tota aqui. Vou te ajudar, amigão. Moleque tá aqui, ó. Peguei. Peguei, peguei. Peguei o Batman. Matei, matei. Falta um, falta um. Peguei a coroa. Tem, tem shieldão, teu? Não, tem mini shield. Tem, tem cura aí? Alguma cura de vida aí? Alguma cura de recuperar a vida? Nada, nada. Que isso? Eu vi alguém construindo alguma coisa. Fui eu, fui eu, fui eu. Cadê a porra da... Do bagulho? Entendi. Achei, achei. Não, era... Vou ver se eu acho cura a vida aqui. Curar a vida é de foder, hein. Quer que eu use o pad, mano? Pra gente ficar procurando ele. Pera aí, mano. Quero curar a minha vida antes. Opa. Nossa, eu usei fora da safe. Agora é pouco. Ai, mosquito! Demônio. Achou? Não. Ele vai ter capaz... Mano! Tem muskite com... Dá uma... Cosquinha na minha perna, mano. Que porra nenhuma. Vou usar isso aqui. Não. 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 Tá com ti? Tá, tô vendo se tem alguém ali. Também, também tô vendo. Não. A gramada toda esquisita. Não. O negócio aí tá se escondendo... Morri de queda. Morri de queda. Vem cá, vem cá, rapidão. Olha lá. Olha a hora que ele aparece. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Pega aqui, pega aqui. Oh, meu Deus. Não tô pulando. Tá aqui, 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 tá aqui Tá subindo, ele tá subindo. Matei. Ai, cara! Por que que tu foi cair, ô, filha da puta? Eu errei a construção, viado. Ai, meu Deus, cara. Quase que eu perdi. De besta! De besta!